Olá, meus amores! Tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer um videozinho de SME de maquiagem, pois é, pois é, tirar essas olheiras maravilhosas aqui, profundermas. Mas vai ser encabadinha, por quê? Porque tá muito quente, né? Eu não tô conseguindo ficar sem ventilador. Então, pra fazer essa maquiagem eu usei ventilador ali na minha cara, praticamente. Bora lá, já se inscreve, dá like no vídeo, comenta aí se você gostou, se não gostou, pode comentar. E indica o canal pros seus amigos, sua família, pra todo mundo, pra gente chegar logo em 50 mil, viu, viu? Me segue no Instagram também, agora tem Instagram de novo, é Oi, eu sou o Maru. É bem simples, vai tá aí nas descrições e tudo mais. Bora pro vídeo. Eu vou primeiro passar o protetor solar, tá? Antes da maquiagem, porque eu tenho a pele muito sardenta, né? Então, eu tenho que passar bastante protetor solar. Meu pai já teve câncer de pele, então, é complicado, viu? Passem protetor solar sempre. Para fazer este vídeo, eu vou ficar narrando as minhas atitudes aqui, né? Então, bora lá. E vou ficar fazendo uns barulhinhos... Para vocês... Para vocês... Relajarem. Muito bonito, né? Olha o tanto de olheira. Olheiras de quem ficou... Até as cinco, jogando Fortnite. Com o marido. E o amigo. E se esfrega essa cara, velho. Depois do protetor solar, eu uso um primerzinho. Da quem disse, perenice. Ele é um primer, matizador. Primer. Gente, só lembrando que eu não sou maquiadora profissional, tá? Não manjo assim, tá? De maquiagem, eu apenas faço e dá certo. Algumas vezes. Algumas não dão. Bom, você vai ver nesse vídeo. Tic, 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 tic. Gente, eu falo tanto, tanto, que até no vídeo sem som eu falei. Falte, tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Pode meio som de uma palavrinha ali. Pessoa gosta de falar, né? Vou passar a base agora. Ela tá acabando, então... Tem que dar uma chacolhadinha. Eu estou olhando para o visor da câmera E para o espelho que está aqui do meu lado Que eu faço questão de olhar De mostrar ali Eu passo a base na área dos olhos Tipo na olhada, eu não passo corretivo Na base mesmo Até porque eu tenho meio que preguiça E eu passo muita, muita base Mas dessa vez eu até passei mais do que eu queria Esfrega, 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 esfrega Eu vou dando batidinhas Com o pincel Não esfrego assim tanto Com o pincel porque eu não gosto Depois eu pego a esponjinha para dar uma finalizada Passo um pouquinho no pescoço para dar uma leve colada Que diferença, né Meu Deus do céu Ah tá, eu tentando brincar de mímica Sem sucesso Muito bom Vamos passar um pouquinho no pescoço, né Para dar uma igualedinha nessa cara amarela Cuidado Cuidado E aí E aí E aí E aí Clic, 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 clic Agora eu vou passar um pincelzinho, que eu não sei o nome Mas é um pincel aí, né? E passar na sobrancelha Porque pra dar uma tchan, né? Pra dar uma maquiagem Esse pincel aí, o qual o nome eu desconheço Opa, tá de ponta cabeça burra Isso Eu vou usar essa cor Cor 11, se eu não me engano É isso mesmo É o marrom, mais conhecido como marrom Dessa paleta da mate de amor, das jasmiri Jasmiri Coceirinha E né Na sobrancelha Pra dar uma tchan Na cara Branca Cara pálida Nessa hora eu sujei o pincel da sombra Ruxa Quase que minha sobrancelha é legal Hoje É isso mesmo Mas não Eu vim a tempo Ia ficar lindo pro vídeo, né? Deve ter deixado Droga Eu não sei mexer na Brasília Acabei de descobrir isso Eu fico realmente perdida quando eu tô fazendo maquiagem Não é só em vídeo não, viu? E agora eu vou passar a sombra Cor 07 Eu acho Sei lá É Laranjadinho É um tom laranjadinho Bem claro Só pra dar um arzinho Assim De laranjinha No olho As vezes eu tenho um pouco de preguiça de passar sombra Mas tem dias que eu tô mais inspirada E faço uma coisa bonita Assim A hora que eu tiver mais inspirada E tiver menos calor Eu prometo que eu faço uma maquiagem bem, 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 bem elaborada Mas como eu disse, né? Nada Que eu fale É regra Porque Eu realmente Vou fazendo a maquiagem na ordem que me dá na telha Vou fazendo conforme dá certo Olhei Deu certo Tá certo Esse é meu critério Esse pincel Também não sei o nome Mas ele é mais gordinho Então eu vou passando e vou dar uma esfregadinha nele No olho Na pálpebra Lembrei o nome Agora o próximo pincel é esse aí Que tá cheio de durex Porque eu quebrei Também não sei o nome Mas ele é meio chatinho Você pode ver aí Que a ponta dele é meio arredondada e chata Eu uso esse tom Laranja Mais Mais forte É a cor 04 Dessa paleta Pra passar perto Dos cílios Na pálpebra Eu até passei Mais longe do que eu queria Mas eu gosto de deixar Perto dos cílios Bem marcadinho Às vezes eu só faço essa maquiagem Nem faço Tipo Delineado Nada E fica bem bonito Eu gosto Fica bem natural Foco câmera Isso Olha que coisa mais bela É terrível se maquiar Olhando pro visor Porque eu sou miope Gente Eu não enxergo Essa paleta Que eu acabei de pegar Na mão Beauty Glazed Eu comprei No AliExpress Tá toda ferrada Por fora Mas ela é maravilhosa Tem uma pigmentação Super Super boa Pode ver Eu tô usando Laranjado Daquela forma Que eu falei Bem perto dos cílios Pra dar uma marcadinha Eu deixaria o link Aqui embaixo Mas a loja Não existe mais Eu já fui passar o link Pra uma amiga minha E não tinha mais Eu como sempre Me ajeitando Até esqueci de falar Pra você tirar o seu chinelo Mas eu já tirei o meu Vamos aproximar aqui Do olhinho Porque agora Vem a parte mais difícil Da vida de uma mulher Ou de um homem Depende Da vida de alguém Que tenta fazer um delineado Eu uso esse pincel Bem fininho Com a sombra Marrom No caso agora Olha essa coisa linda Aparece na minha cabeça Depende da cor da maquiagem Como eu tô usando Uma maquiagem mais Alaranjada Eu peguei A sombra marrom Pra fazer A marca do delineado Sim Eu desenho antes Pra depois Passar O delineador Bem que sempre Dá certo O desenho Muitas vezes Dá muito certo Da primeira vez Mas Muitas também Dá muito errado E aí Acontece isso Que Você vai ver agora É um faz e apaga Maravilhoso Eu enxergo Mal de longe Pra mim foi um desafio Fazer esse delineado Olhando pro visor da câmera Geralmente Quando eu faço Sem gravar Eu grudo a cara no espelho Pra poder fazer o delineado E agora Vamos para o outro olho Que foi o causador De todos os meus problemas Pois é Muito difícil Fazer sem enxergar Um ficou mais pra cima Do que o outro Acontece Mas é só Você ter muita paciência E consertar Pronto Olha só Que coisa linda Um ficou muito mais quietinho Do que o outro Apaga Isso Faz de volta Tonta Vai Vai Você consegue Marul Eu acredito em você Vai É isso que eu tô pensando Na hora Vou ler meus pensamentos Vai Gente Isso aqui tá ficando Uma porcaria Mas Ai meu Deus do céu Não tá dando certo Não tô enxergando Tá vai Meu Deus do céu Será que eu apago tudo E faço outra Começa outro vídeo Ai Quer saber Não vai assim mesmo Isso Arrumo o outro lado Porque o outro Ficou bem maior Do que esse Mostra o olho Pra câmera Né É Tudo bem Ficou meio Meava Mas Tá ótimo Agora sim Isso Vai pegar Porque agora A gente vai Passar Pro item Que pode sujar A cara inteira Muita calma Nessa hora É hora De provar O meu valor Vai Fé Isso Não mostra o olho Isso Ninguém quer ver Sua maquiagem Meu Deus Isso Quase deixou todo mundo Conseguo agora Cosa cara branca Tiki 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 É, fazer o que, né? É assim mesmo Eu estou a 20 minutos Me maquiando Caramba, é uma maquiagem Tão simples Acho que em 10 minutos É só passar um delineador Vai, vai, está mais ou menos Dá uma chance para mim Tá, tá, tá Pois é, papa Vamos limpar aqui Porque um ficou muito mais pra cima Que o outro, né? Eu falei que ia ser um apago e vai de novo Mas isso logo vai acabar Eu prometo E aí E aí Olha só que beleza Para ter a orelha mais É, ficou meio É isso mesmo Mas Tá ótimo, né? É o que temos para hoje Ok, ok, ok Esse pincelzinho de novo Aquele que eu usei Para delinear com a sombra Eu vou usar Para terminar o delineado Para dentro do olho Vou usar a sombra Vou usar a sombra Vou usar a sombra preta Do mate de amor Da jasmine Da jasmine Da paleta Para continuar Eu me nego A usar o delineador Dentro do olho Ali E acabar Gostando no olho Ficando com o olho todo preto É dose, né? Já ficou um pouco melhor Acredite Opa Quase ficou cega Isso É, tá bom Agora eu vou usar O rímel Da Dylos Esse Ultra volume Sei lá Não Extra louco Extra longo E curvado Eu adoro esse rímel Ele é muito bom Vocês acham que eu Não tenho sono fazendo ASMR? Nossa, eu tenho muito Eu tenho muito Então, vamos lá. Eu esqueci de passar o pincel embaixo do olho Mas daqui a pouco eu vou lembrar disso Contonei de papai de novo Quase acabado Agora eu vou passar um blush laranjadinho Que eu gosto muito Eu não sei que marca que é Eu até tentei olhar ali Mas não consegui encontrar nada Mas ele é maravilhoso Eu passo em cima do nariz Para dar uma impressão de queimadinho de sol Eu acho bonitinho Um pouquinho embaixo no nariz também Nas bochechinhas Não bem na bochecha Mas vindo assim De onde vem o queimadinho no nariz Os queimadinhos na bochecha Quando a gente toma muito sol Eu acho bonito Mas não tenho coragem de pegar só Para ficar assim Até porque eu fico muito vermelha Muito, muito, muito vermelha Um pouquinho na testa Agora eu lembrei do pincel que eu tinha que passar embaixo do olho Vamos lá Essa loja Ai, pode ter certeza que vai chegar As avaliações tem que ser boas, né? Óbvio Foi assim que eu encontrei essa loja de sombra Olha eu toda espertona Consertando O meu olho com a base O vídeo está acabando Falta eu passar o batom ainda, na verdade Eu vou lembrar disso no final Mas eu já vou começar Me despedir de você A te desejar boa noite Dizer muito obrigada Por você estar aqui Assistindo E sim, eu estou passando um cotonete na minha boca Para tirar o excesso da base Porque o meu algodão acabou E eu fui procurar o batom Cadê o batom, né? Não achei o batom Mentira, eu achei sim Mas eu estou demorando tempo até lembrar onde ele está Eu uso um batom da quem disse Berenice O Volumão Eu só não lembro A cor dele Mas se eu não me engano é alguma coisa com coiaba O nome É esse prateado aí Prateado não, né? É uma cor de chumbo Mas ele é muito, muito bom Ele promete o volumão Mas não se engane Eu tenho preenchimento labial Então Não sei se realmente dá resultado Depende do jeito que você passa Eu passo assim Dando umas batidinhas Para dar uma impressão mais natural Para ele, sabe? Para a boca Como se fosse a cor da boca mesmo Como se fosse a cor da boca mesmo Bom, essa foi a minha maquiagem Que vocês tanto pediram para fazer E eu finalmente consegui fazer para vocês Num lugar mais confortável Obrigada Por estarem aqui E é isso Essa é a minha maquiagem Agora eu vou tirar o arquinho Fazer um carão E me despedir de você Durma bem Boa noite Até a próxima